Com a palavra, vereadora Estela. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nobres pares que se propuseram a construir esse pedido de informação de forma conjunta, tendo em vista a necessidade que ele tem devido às demandas que nós viemos há muito tempo recebendo em nossas redes sociais, em nosso telefone, justamente por isso ser algo que está interferindo na qualidade de bem-estar social das pessoas que moram e residem em Caxias do Sul, em diversos cantos da nossa cidade, inclusive no centro de Caxias. Então, infelizmente, inclusive eu estava pensando, será que eu, por ser vereadora de primeiro mandato, não é um problema que sempre ocorre? Fui conversar com outros vereadores e, na verdade, não. Isso é algo que está pior nesse momento do que já esteve em outras situações. Então, é importante nós olharmos para essa questão, termos essas informações, principalmente por podermos dar uma resposta clara e direta a esses tantos moradores de Caxias do Sul, que vêm dos quatro cantos da nossa cidade, nos questionarem em relação à questão da roçada. Também quero aqui pontuar que eu não consigo acreditar que seja apenas pelo momento difícil enfrentado pela Codeca, tanto em vista que, inclusive, a Maesa, local de vacinação importante, central aqui de Caxias do Sul, sofre com problema de roçadas, em diversas imagens que nós recebemos de apoiadores que vieram até nós nos mandar essa preocupação. Então, quando nós estamos aqui fazendo pedidos de informação, de coisas que não são apenas pontuais, mas que são reclamações recorrentes, é justamente para pensarmos juntos e juntas, quanto Casa Legislativa, mas também junto ao Poder Executivo, qual é a melhor maneira de nós enfrentarmos essa situação, qual é a melhor maneira de nós ofertarmos cada vez mais um serviço de qualidade aos moradores de Caxias do Sul. Isso é fundamental para que nós tenhamos um desenvolvimento qualitativo na nossa cidade, um desenvolvimento qualitativo para com, inclusive, o respeito aos moradores que sofrem com a interferência dessa falta de roçada nos seus bairros e no centro da cidade. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares, pois eu imagino que não seja apenas nós que assinamos o pedido de informação, que estamos recebendo essas reclamações, e sim, muitos de vocês também devem estar tendo acesso, inclusive, por andar no centro da cidade, a gente consegue ver esse problema, ver que isso precisa ser resolvido, e que precisa ser resolvido com cada vez mais informações, mais diálogo, para que a gente consiga ofertar um serviço de qualidade para Caxias do Sul. Muito obrigada, eu conto com a aprovação do pedido de informação. Peço a palavra, presidente, posso atribuir?